Fala galera, tô aqui no começo do vídeo pra recomendar um programa top pra vocês, mano É o Video Converter Esse aqui, mano, é um programa para Windows e para Mac Disponível aí no primeiro link na descrição pra você tá fazendo download, beleza? Só nesse programa aqui você vai ter várias opções, mano Você vai poder converter vídeo, editar vídeo, baixar vídeo, gravar DVD, transferir vídeo E muitas outras ferramentas pra você tá curtindo aí nesse programa, beleza? O link pra download vai tá aí na descrição, se vocês quiserem um programa top aí pro seu PC Vai tá na descrição, é isso aí, pessoal Fala galera, beleza? Sou o Luan Vinicius lá do canal Jag E hoje estou aqui no canal do meu parceiro VM GameDroid Para fazer uma participação especial pra vocês Estou trazendo uma super lista, velho Com os melhores jogos, com gráficos perfeitos para Android Então, velho, já carimba seu like aqui no começo Pra tá fortalecendo esse vídeo E vamos bater aquela meta de 2 mil likes Porque o Vinicius merece, fechou? E pra quem ainda não me conhece Eu sou o Luan Vinicius, dono do canal Jag E lá eu trago vídeo diariamente De top jogos e lançamentos para Android Se caso você quiser ganhar um salve no meu próximo vídeo É bem simples, velho É só ir lá no meu canal e no último vídeo Que eu vou tá deixando o link do último vídeo aqui na descrição E comentar assim Hashtag VimPeloVM Reforçando Hashtag VimPeloVM Que eu vou tá mandando um salve pra todos vocês, fechou? Então sem mais delongas Simbora pra jogatina, moleque Shadow Fight 3 é um incrível jogo de luta Desenvolvido pela NEC de 390 MB O game tem gráficos muito top, velho Sério mesmo, a desenvolvedora realmente caprichou bastante Nos gráficos e também na jogabilidade Que não deixa nada a desejar O jogo conta com várias armas E tem um sistema de upgrade incrível E como quase em todos os outros jogos Você vai precisar de um certo level Pra tá desbloqueando alguns equipamentos No jogo também você poderá fazer várias personalizações Bem bacana aí em seu personagem Mudar cabelo, bigode, enfim mano Muita coisa mesmo O game requer um Android 2.3 pra tá rodando aí no seu aparelho Tem um tamanho de 390 MB E sem dúvidas, vale a pena a sua instalação Albion Online finalmente foi lançado para Android Uma coisa curiosa galera É que a produtora decidiu lançar o EPK do jogo Apenas no site oficial Por isso não adianta você procurar o jogo na Google Play Que você não vai encontrar Pelo menos por enquanto né O diferencial desse game está na sua economia E nos itens Os jogadores também vão poder saquear outros jogadores Que é uma função bem legal As guildas também são muito importantes Pra você ter uma boa experiência no game Apesar do jogo parecer ser gratuito né O free to play Albion Online é o jogo pago O download é gratuito Mas é preciso você pagar Para conseguir se ingressar no game Ele necessita de 2 GB de memória RAM Pra tá rodando aí no seu aparelho Pelo menos é o que disse aí os desenvolvedores E eles também vão subir esse requisito para 3 GB em breve Conforme o jogo fosse expandindo Disseram eles né Bom, o jogo requer aí um Android 5.0 ou superior E sem dúvidas vale a pena sua instalação Dead Rivals é um jogo de mundo aberto Da Gameloft de 700 MB O jogo tá bem bacana Possui gráficos incríveis E uma boa jogabilidade Seu objetivo dentro do game É tá cumprindo missões Ajudando os cidadãos A se livrar dos infectados E um ponto negativo Ou uma crítica construtiva né Quem sabe a Gameloft Possa adicionar no futuro É que o jogo ainda não possui Um modo automático Então vamos esperar aí As próximas atualizações Pra ver se esse comentário aqui Vai valer alguma coisa Ah galera, lembrando a vocês também Que pra vocês conseguirem jogar o game Pelo menos por enquanto É tá utilizando aí O VPN do Vietnã O jogo tem um tamanho de 700 MB E sem dúvidas Vale a pena sua instalação Tokyo Ghoul é um jogo baseado no anime Sim galera Tem vários games aí Baseado nesse anime Mas na minha humilde opinião Esse daqui é o melhor Que mesmo quem não é fã de anime Vai curtir esse jogo Porque o gráfico tá muito top velho Tem uma jogabilidade Excelente Lembrando a vocês também Que o jogo tá em beta Ou seja, pode ocorrer alguns bugs aí Mas não se assuste né galera É em beta E sempre vai tá atualizando aí Buscando a melhoria Então se caso acontecer alguma coisa aqui Não vai meter o pau no game Beleza? Vamos aguardar aí as atualizações O jogo tem um tamanho de 520 MB E sem dúvidas Vale a pena também a sua instalação Durango Durango é um jogo de sobrevivência Que está na Google Play Em soft launch Mas a versão mais nova do APK Já vazou E já está disponível aí Em site chinês Como o APK Puri Mano O fato curioso É que a quantidade de gente Foi tão grande Tentando jogar Que o servidor do jogo Não aguentou De tanto acesso E bom Lá no jogo Você vai poder escolher Uma entre as 10 classes disponível E você vai tá a bordo aí De um trem Que é vítima de um grande temporal O jogo é um MMO Com visão aérea Que mistura elementos de combate Craft e sobrevivência O jogo foi anunciado em 2015 E sem dúvidas É um dos títulos Mais aguardados para 2017 O jogo tem um tamanho de 108 MB Mais os downloads adicionais E requer um Android 4.1 Ou superior King Cops É o nosso próximo game Todos nós já sabemos aí Que não existe Overwatch oficial Para Android Mas essa daqui Que eu tô mostrando pra vocês É uma versão alternativa Que se baseia muito Mano É muito parecido mesmo Com Overwatch Podemos dizer Que é um Overwatch Mobile O jogo tem um tamanho De 400 MB O jogo tem gráficos Velho Sensacional Uma jogabilidade incrível E já possui muitos jogadores O link pra vocês baixarem ele aqui Eu vou tá deixando aqui na descrição Como também todos os jogos Que eu vou tá mostrando Nessa lista Beleza? É um jogaço Que sem dúvidas Vale a pena a sua instalação Eu sou um Rider 2 É um jogo de corrida De 50 MB Na verdade é uma mistura De corrida Com anime O fato curioso do game É que cada carro Tem uma habilidade especial E tem carro Até que vira o Transformers Velho Sério Bem bacana mesmo Essa função É um jogo de corrida Bem diferenciado mesmo Outra coisa bem bacana É que o jogo Possui carros Bem conhecidos por vocês Como o Golf O Camaro E algumas BMWs Bem populares O jogo também Você poderá atirar E tá jogando bomba Em outros carros O jogo tá muito top Tem um tamanho bem leve De 50 MB Roda na maioria dos aparelhos E sem dúvidas Vale a pena a sua instalação Então é isso galera Esse foi o vídeo E eu espero que vocês tenham curtido Se gostou já sabe Deixa aquele like aí Pra tá ajudando o Vinicius Se inscreva E ativa o sininho de notificações Porque o cara é foda Então é isso Um forte abraço do Jagu Pra todos vocês Fique com Deus sempre E fui